Olá turma seja muito bem-vindos a mais um episódio aqui direto da ISC Brasil no nosso estúdio de videocast montamos estamos recebendo aqui vários profissionais fabricantes integradores experiências incríveis mas nesse momento eu tô com hélio ferraz que já passou lá no nosso estúdio falamos de energia solar e muito mais muito obrigado hélio legal legal tá aqui que bom mais uma vez muito sucesso para vocês aqui bacana é um trabalho tanto mas assim é bacana a gente tá gerando bastante conteúdo cada um fala de uma coisa mas uma coisa hélio que você vai talvez concordar comigo que eu tenho visto nas entrevistas é assim as pessoas que chegaram a ter algum sucesso passaram por toda a base da cadeia seja de segurança seja de outro setor vem o cara aqui que hoje é gerente não sei da onde ele começou subindo em poste o outro começou na base de instalação é fundamental essa experiência com certeza o que eu digo de ser forjado no na brasa né para você ter um aço de qualidade você precisa fojado na brasa e é isso tem que ralar cara essa é assim eu tinha ouvido ainda isso aí normalmente as pessoas que ralam elas se transformam em bons né profissionais profissionais né adquirem resiliência é um termo muito importante né que é relativamente novo mas descreve bem isso né resiliência bacana mas então hélio conta um pouco das novidades que você tá trazendo para esse nosso mercado que vem pela frente poxa luiz nós estamos numa empreitada muito legal inclusive semana que vem vai ser lançamento oficial mas eu não sei se eu cheguei a comentar comentar naquele podcast né a gente falou muito sobre a parte de energia eficiência energética mas a gente iniciou há algum tempo um business novo na área de recarga de veículos elétricos muito pegando um pouco nessa essa onda e esse movimento que está acontecendo de das pessoas comprando carros elétricos e a gente percebeu que tem muita dor nesse mercado né porque isso não é um assunto trivial a de certa forma as pessoas vão lá analisam vem né o custo benefício de se tem um carro elétrico a questão da economia a economia é realmente financeira é verdadeira é real é real é real eu já fiz vários estudos e sem dúvida nenhuma em termos de consumo né em gasto de consumo é reduzir em 60% é menos da metade você gasta com energia menos da metade do que você gasta com combustível isso faz muita diferença para quando para aqueles que utilizam carro né como seu instrumento de trabalho enfim para se locomover sem falar que tem a questão também de sustentabilidade meio ambiente tem muita coisa que faz sentido o problema é que os carros são muito caros ainda né então quando os preços abaixarem a tendência tem uma avalanche mas os chineses né eles vieram muito agressivos então com isso houve uma onda muito grande de venda de carro elétrico só para se ter uma ideia dados de agora de julho já existem no brasil mais de 300 mil veículos circulando metade deles são o que a gente chama de plug in são aqueles que você precisa recarregar é e a outra metade é o que é o híbrido é aquele híbrido que você não liga na na energia ele é exatamente o próprio motor a combustão ele ele regenera a bateria mas a se você olhar para o que acontece no mundo na realidade ou se pega noruega a frota da frota da frota noruega é elétrico em 80% é elétrico e desse e dessa frota elétrica 80% é plug in só 20% é o híbrido né regenerativa isso é um efeito que deve acontecer no resto do mundo e aí analisando nessa oportunidade a gente montou um negócio nessa área de recarga de carros elétricos porque ela tem uma dor muito grande que é a questão da infraestrutura elétrica os prédios não estão preparados para isso os prédios principalmente os prédios resistentes residenciais eles não estão preparados para essa para essa situação e como eu né já estou há muito tempo atuando na área de energia né eficiência energética geração de energia isso envolve instalações bastante complexas eu olhei isso fazendo isso é muito trivial e eu mais um sócio que também é meu sócio na na parte de energia solar junto com alguns investidores montamos esse negócio desenvolvemos um produto novo temos um produto é voltado para edifícios residenciais que é uma tomada inteligente que permite que as pessoas possam então carregar os seus carros com seus carregadores portáteis não precisa ser aquelas que eles aquelas estações de carga de recarga de parede não precisa ser um all box porque o problema do all box é que ele é de uma potência muito grande exige uma infraestrutura mais complexa gasta mais energia sendo que não adianta nada você carregar o seu carro em uma para que para que você vai carregar seu carro em uma e duas horas e duas horas ele vai passar a noite toda na vaga ele pode perfeitamente ser que é recarregado com um carregador portátil então entramos nesse negócio lançamento oficial vai ser semana que vem agora 13 14 de setembro lá no no centro cultural são paulo que fica na rua vergueiro paraíso ali é paraíso é vai vai ocorrer assim de expo que é uma feira voltada para síndicos e gestores de condomínio bacana então o nome da empresa energia esporte então lançamento oficial da energia esporte vai ser agora semana que vem e você de primeira mão você mais uma vez de primeira mão é isso tá vendo eu não eu não fiz entrevista com ninguém ainda sobre esse lançamento você tá sendo primeiro é uma honra receber uma notícia dessa e de tamanha importância né você tá lançando algo que realmente o mercado tá pedindo pelo amor de Deus alguém tem uma solução aí né isso aí é isso aí quando você fala de uma curiosidade quando você fala que o condomínio residenciais não estão preparado para o que que é infraestrutura elétrica do prédio estrutura energia disponibilidade de energia as pessoas só para você ter uma ideia uma continha rápida aqui né uma pessoa de classe média ela tem um gasto energético entre 200 e 400 reais conta de luz de uma pessoa de classe média 400 reais se ela rodar mil quilômetros com carro elétrico esses 400 reais convertendo em quilowatt hora é 400 quilowatt hora tá é quase um para um então uma pessoa tem um consumo médio mensal na sua residência de 400 quilowatt hora um carro elétrico que rode mil quilômetros é 200 quilowatt hora se um carro elétrico rodar 2 mil quilômetros é 400 quilowatt hora então se uma pessoa de classe média que tem um gasto mensal na sua casa de 400 quilowatt hora comprar um carro elétrico rodar 2 mil quilômetros ele vai dobrar a conta dele os prédios não estão preparados para dobrar se todo mundo de um prédio comprar seu carro elétrico vai dobrar eles não estão preparados para isso não então mas a gente tem uma solução aonde a gente consegue deslocar o momento de recarga jogar a recarga para o período da madrugada e durante a madrugada tem energia disponível então uma menor do consumo é menor do prédio as pessoas estão dormindo então a gente tem uma solução que é permite o uso de carregador portátil porque a a nossa tomada mede o consumo porque é importante no prédio você medir o consumo para as pessoas pagarem pelo seu consumo cada um pelo seu uso cada um pelo seu uso faz o controle de demanda que é isso que eu acabei de dizer é o que a gente chama de controle de demanda tem sistema tem sensor de chama de proteção contra sobrecarga sobre coisa enfim nós temos um produto maravilhoso lançamento semana que vem eu vi dizer que realmente o sensor de chama né que tem muitos carros que durante o carregamento qual o risco de essa foi uma aliás pegando um gancho aqui já que nós estamos numa feira de segurança a isso é uma coisa que tem a ver muito com a questão de segurança os prédios eles vão ter que alterar suas políticas se preparar ter contingência e o corpo de bombeiros em abril desse ano soltou uma consulta pública que deixou o mercado em polvorosa com razão eles preocupados com o risco de incêndio em carros elétricos soltar uma consulta pública onde eles colocavam coisas um pouco fortes colocando que se um prédio residencial comercial tivesse um carro elétrico sendo recarregado no seu subsolo precisaria estar com uma distância de cinco metros para o próximo carro ou se não tivesse isso uma parede anti-chama sprinkler mercado ficou em polvorosa como é que um prédio residencial vai fazer isso aí a comunidade é se se mobilizou foi lá responder à consulta pública eu também fiz resposta e agora deve vir uma 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 instrução técnica um pouco mais branda aonde provavelmente eles vão recomendar o uso de carregadores portáteis como é que é o portátil portátil pode carregar em qualquer local como é que funciona é um que você inspeta numa tomada 220 220 20 ampere não é comum porque é existe uma norma que que fala que uma um circuito que serve a um a um sistema de recarga não importa se ele é portátil ou não tem que ter disjuntor tem que ter um DR classe A coisa que não é normal ter tem que ter DPS tem que ter um conjunto de sistemas de proteção mas é um carregador que vai numa tomada 220 20 ampere com os sistemas de proteção é a infraestrutura mais leve a corrente de recarga menor então é uma carga lenta é como se você colocasse o carro com um dispositivo que provêsse uma carga lenta ele fica a noite inteira carregando a gente inteira carregando não precisa carregar rápido se cada um tiver o seu o edifício tem que ter cada um tiver o seu carregador portátil e difícil tem que ter essas tomadas devidamente nas suas vagas e é o que a gente faz é o que a energia spot faz é a gente a gente instala a tomada na vaga do 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 da pessoa que comprou do usuário que comprou um carro elétrico a gente cobra 2.200 reais do usuário para fazer infraestrutura que fica pra ele e a tomada a gente instala de graça incomodado e ele paga só pelo quilowatt hora consumido só pelo uso é só que interessante o condomínio não 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 paga conta a dona maria que não tem carro elétrico não é chamada para pagar conta só quem pagar conta é o proprietário do veículo 2.200 reais e 60 centavos o quilowatt é isso que visão senhor hélio que visão caramba bacana e veja gente primeira mão hélio ferraz trazendo uma novidade que vai atingir todos os condomínios aí brasil afora então esperem por mais notícias vai visitar sim de expo de expo 13 e 14 de setembro lá no centro cultural são paulo na rua vergueiro bacana quer saber mais sobre energia solar sobre energia de carro elétrico hélio ferraz é isso aí luiz prazerzão obrigado obrigado gente um abraço